Eu estou abrindo o céu nesta tarde para a tua vida E eu estou trazendo uma boa notícia de lá de cima Para alegrar o teu coração nesta tarde Aparece o anjo do Senhor É uma teofonia É Deus se revelando através daquele anjo Olha que coisa interessante, versículo 17, olha que coisa interessante A Bíblia diz que quando o anjo aparece O anjo vai fazer uma pergunta para aquela mulher O anjo olha para aquela mulher e diz O anjo está dizendo assim, qual é o problema? O anjo está dizendo para a vida de crente, o que tens? Deus está dizendo o que está acontecendo Ele está dizendo, qual é o problema? A Bíblia diz que quando o anjo faz uma pergunta A Bíblia diz que tem um ponto de interrogação Para a linguagem portuguesa um ponto de interrogação, uma pergunta? A Bíblia diz que o Holandês também tem um ponto de interrogação, uma pergunta? Eu acredito que o Holandês também tem um ponto de interrogação? Agora vamos entrar na lógica, vamos entender essa palavra Você acha que o anjo, Deus Você acha que Deus não sabia o que aquela mulher queria no deserto? Ou você acha que Deus não sabia o que aquela mulher estava passando no deserto? Agora por que o anjo faz uma pergunta e diz o que tens? Qual é o problema? Porque existe situação que Deus vai prestar você E como a gente não entende a palavra A pastor, eu não entendi a palavra Então, fala-se Fica ligado Você tem todo o seu problema A ando Porque Deus vai testar você O que Deus vai te testar Siga, olha o que Deus diz Eu vou te ver Deus sabia que ela queria agirpar Mas Deus está prestando a fé dela. Olha a revelação aqui agora versículo 17. Quando o anjo percebe que ela não tem argumento, a resposta. O anjo diz assim para ela, não tema. Fala assim para o teu irmão, não tema. Pastor, o que quer dizer não temas? O anjo estava dizendo assim, mulher, eu estou contigo nesse deserto. Não temas quer dizer, mulher, eu te ajudo nesse deserto. Não temas quer dizer, mulher, eu vou te ajudar a falar. fé, eu te ajudo aqui nesse deserto. Eu acho que eu estou a minha irmã, eu entendo aqui, não, 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 não... Pastor, eu vou te ajudar. O que significa não temas? Pastor, eu vou te ajudar você? Não temas na Bíblia, quer dizer, mão direita de Deus. Você está entendendo essa palavra? A mão de Deus está nesta tarde sobre a tua boca. Isaías capítulo 41, versículo 13. Isaías vai dizer para a nação de Israel. Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu não te tomo pela mão esquerda. Eu te tomo pela mão direita. E te digo, eu te ajudo. E logo em seguida no capítulo 43, O Senhor vai dizer para Isaías. Diga para o meu povo. E ainda antes que houvesse o dia. Eu sou. E ninguém a que possa escapar. E sou ninguém a que possa escapar. E sou ninguém a que possa escapar. Na minha mão. Van minha mão. Porque operando eu. Porque operando eu. Ninguém impedirá. E a palavra é algo. A palavra profeta para a tua vida nesta tarde. Então, abre o profeta. Levanta a tua mão direita. Isso é uma palavra que vai com a tua mão direita. A mão direita. A tua mão direita. A tua mão direita. Porque a minha mão não faz nada. Mas a mão de Deus faz. Mas a mão de Deus alcança. Mas a mão de Deus alcança. Aonde a mão do pastor não alcança. Mas a mão do pastor não alcança. E nesta tarde a mão do Senhor. Está agindo na tua vida. Está agindo na tua casa. Está agindo no teu trabalho. Está agindo na tua vida espiritual. Está agindo na tua vida espiritual. o Senhor está agindo nessa tarde aqui em Virgem de Pessoa o Senhor diz não tem mais mulher o Senhor está dizendo não tem mais a Bíblia diz que quando o Senhor fala essa palavra para ela a Bíblia lê e quando o Senhor fala essa palavra versículo 18 o anjo pede para ela se levantar versículo 18 se Deus pede para ela se levantar é porque ou ela estava sentada ou tentada fala para o Senhor Deus não te chamou fala para Ele para você ficar sem nada deitado Deus está dizendo nessa tarde eu te chamei para tu estar de pé porque quem está de pé não está disposto a cair quem está de pé está disposto a prosseguir quem está de pé não se trava não se para durante as circunstâncias Deus está dizendo assim para a vida de pessoas negras e Deus não quer que eu e você viva uma vida parada e Deus não quer que eu e você viva a vida espiritual parada Deus não quer que você viva a vida ministerial parada Deus não quer que você viva um relacionamento parado Deus não quer que você viva uma vida financeira parada o céu está tomando a minha boca Deus não quer que você Deus não quer que você Deus não quer que você Deus, Ele quer ver você marchando, Deus, Ele quer ver você caminhando, Deus, Ele quer ver você caminhando, Deus, Ele está sacudindo você, Deus, Ele está te dando força, para você permanecer de pé, se o inimigo se levantou, para querer derrubar você, a boa notícia é, que ninguém está derrubado a Ele, a tua Maria é Deus que te chamou, e Maria é Deus que te chamou, o anjo diz, mulher fica sempre de pé, pastor, o que ela vai fazer, pastor, o que você vai fazer, Já estou terminando, versículo 18. Versículo 18. O anjo diz assim, quando você fica de pé. De inglês diz assim, quando você fica de pé. Pega a palavra da mão, versículo 18. Pegue o menino o pé na mão. Pega o menino o pé na mão. Porque dele farei uma grande ação. Porque ele vai fazer uma grande ação. Você está entendendo o propósito de você ficar de pé? Begarei que não é de dor, quando você vai estar. Então, você está entendendo o propósito que Deus faz quando você permanece de pé? Vete o que aconteceu quando você permanece de pé? Pastor, o que acontece mais? Pastor, o que acontece mais? Versículo 19. Versículo 19. Diz Deus abre os olhos de agar. Deus diz assim, quando você fica de pé, o que acontece mais? Olha que revelação dessa palavra, hein? Deus abre os olhos dela no deserto. A Bíblia diz que ela viu uma fonte, um poço de água. Fala assim para ele, você não é! Você não vê porque está de ônibus fechado, se você não vê porque está de ônibus fechado. Deus abriu os olhos de agar no deserto. Deus abriu os olhos de agar no deserto. Pastor Gabriel, água. O que eles dizem o pastor, água. Agar dizem o que está na minha mão. Agora vamos trazer para a lógica. Água traz vida, sim ou não? Água traz vida, sim ou não? Água traz vida, água. Imagina quando Deus abriu os olhos dela. Ela mesmo se surpreende. Porque quando ela saiu da vida de Abraão. Ela pensava que ia morrer no deserto. Ela pensava que ia morrer no deserto. Mas Deus surpreendeu ela e trouxe ela para ela. Pastor, não vai entender. Pastor, eu não entendo. Deus está dizendo para a vida de pessoas nessa data. Deus dizem que Deus abriu os olhos dela. Deus abriu a vida de Deus. Eu estou te dando. Ele está dizendo para a vida de Deus. Eu estou te dando. Eu estou te dando. Eu não sei como você entopla essa porta. Eu venho de rua e venho de rua com calma. Pastor, eu estou a dizer que eu vi a minha morte espiritual. Pastor, eu estou a dizer que eu vi a minha falência lá na frente. Pastor, eu gosto de tomar minha falência lá na frente. Para os meus olhos, não tinha jeito. Para os meus olhos, eu não faço nada mais. Mas o Senhor nesta tarde está abrindo os teus olhos. Mas aqui Deus me dá fora do meu ojo. Ele está dizendo que no lugar de morte, eu estou a dizer que Deus está dizendo que você não vai morrer espiritualmente. Deus está dizendo que você não vai morrer espiritualmente. Porque aqui nesse altar, nesse ministério, tem ato vivo para você estar renovado. E no lugar de morte, nesse ministério, tem ato vivo para eu morrer espiritualmente. Mas o Senhor nos ouve é um ano de vida. Alguém traz vida para nós. A água e o Senhor nos e o Senhor nos dá. Você sabe que o Espírito Santo faz a minha lembra aqui agora? Você sabe que o Espírito Santo faz a minha lembra aqui agora? Você sabe que o Espírito Santo faz minha lembra aqui agora? Você sabe qual a minha lembra aqui agora? Eu tenho 10 minutos. Eu me pergunto para meu Deus o meu pensamento aqui. Eu me pergunto para meu Deus o meu pensamento aqui. Sim Jesus, eu vou entender. O que aconteceu com aquele profeta Elias? A Bíblia diz que Elias era um homem cheio do Espírito Santo. Ele diz que Elias era um homem cheio do Espírito Santo. O camarada onde ele passava, todo mundo tinha medo dele. O rei voando, o rei loupe, ele faz banho com ele. Não mexe com aquele nó. Nem você tem a rei, ele é um profeta. Se ele mandar matar a morte na hora. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. E se ele dissesse, não vai chover, não chovia. Ele tinha uma intimidade tão grande com o Espírito Santo. Ele nem teve o privilégio de ver a morte. Ele não tinha uma intimidade tão grande com o dodo. Deus tomou para si um homem que o encarar de fogo. Ele tinha uma intimidade de fogo. Ele tomou uma equipe de fogo. Um homem volto com autoridade. A Bíblia diz que ele tem uma árvore em pé de cima. Elias vai começar chorando debaixo dessa árvore. Ele vai começar a chorar debaixo dessa árvore. Elias vai dizer Senhor me mata! Ele vai dizer Senhor me mata! Elias diz Senhor me leva! Ele diz Senhor me leva! Porque eu não aguento mais viver aqui na terra. Pastor, por que o homem de Deus está pedindo a morte? Por causa da perseguição do ministério dele. A perseguição é tão grande. Ele diz Deus eu não aguento mais. Ele diz Senhor me mata! Jezabel quer minha cabeça! Ela quer ver minha morte. E quanta gente não quer ver minha cabeça! E quantas pessoas assim não querem ver a tua morte? Ele diz Deus me leva! Porque eu não aguento mais! A Bíblia diz que o anjo aparece, o céu se abre, o anjo aparece, o anjo vai dizer assim, rapaz, Elias, o que fazes tu aqui? E o anjo diz que ele 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 Mas quando ele olha por lá, ele vê um pedaço de combustível, um abraço. E Elias vê uma gota de água. E ele vê uma pota de água. Elias olhou para aqueles dois cifrins. E ele vê a dois cifrins. E vai dizer, peraí, por um deserto fingir a morte, não pão em água. O anjo diz Elias. Coma desse pão e deve dessa água. Porque grande será uma caminhada. O Senhor está dizendo para a vida de pessoas nesta tarde. Olha sempre para o teu lado. E entenda que sempre terá pão e água. Que é um mantimento suficiente para você caminhar nessa terra. Se coloca a gente de pé. Aleluia, glória a Deus. Estande até o teu fute. Deus, ele está dando pão e água para a crente dessa terra. E God geve, eh, vater e brode, inês, me dá-lhe mensa. Para finalizar. E um forbei-eens. A Bíblia diz que Deus, além de sustentar o menino. E o Word com God lê, eh, que God geve o kinde que ele mora. No versículo 20 diz que Deus estava com o menino. E em verso 20 lê, que Deus estava com o menino. Salve, irmão, vem da qualidade de Deus. Deus está com você. Sente-lhe alnast. God é com o menino. A Bíblia diz que Deus estava com o menino, um deserto. Deus está com o menino. Você tem que entender que o Senhor está com o menino. Você tem que entender que o Senhor está com o menino. Deus tem que entender que o Senhor está com o menino. Pastor, prova para mim que Deus está na minha vida. Pastor, laça-me dizer que o Senhor está com o menino. Não fui eu que falei, nem Jesus. Eu tenho que entender que o Senhor está com o menino. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele diz que todo santo dia a Deus nos entregue à morte. Ele diz que todo dia a ovelha é indo para o matador. Ele diz que todo dia a ovelha é indo para o matador. O diabo trabalha 24 horas para matar eu e você. O diabo trabalha 24 horas para o dia a dia. Ele diz que o Senhor está com o menino. Vocês são inteligentes. Vocês são inteligentes. Vocês sabem que o diabo vai matar, roubar e destruir. Ele diz que o diabo vai matar e destruir. Ele diz que o diabo vai matar e destruir. Você acha que ele dorme quando da noite? Você acha que o diabo dorme quando da noite? Ele está com 24 horas para o dia. Ele está com 24 horas. Agora me prov. O que faz para você estar aqui vivo nesta tarde de domingo? É porque Deus sempre tem guardado você. O que faz para você estar aqui dentro da casa? Você pode até passar pelo vale da morte perto. Você pode até passar pelo vale da morte perto. Mas você não vai ser oficina. Pastor, o que isso quer dizer? Eu estou em casa. Pastor, o que você quer dizer quando eu estivesse? Mas Deus também está com você na casa. Mas Deus está com você na casa. Pastor, estou aqui na rua. Pastor, eu estou em uma rua. Eu tenho uma presença de Deus no meu carro. Apesar de Deus está com você no trabalho. Pastor, eu estou com você no trabalho. Pastor, eu estou com você no trabalho. Deus está com você lá no trabalho. Que Deus está com você também em seu trabalho. Você está em uma bolha? Você acha que você está em casa dele? Ele está conhecendo onde você está? Você vai lá para o que você vai para o de Thee? Você vai para o Hotel de Deus. Quem quer ter glória a Deus? Você diz que onde você está. Aleluia Glória a Deus Amém Amém Eu vou orar com você aqui agora Eu vou orar com você aqui agora Se existe pessoa presidindo de libertação Se ele derve agora pelo nome de Jesus Se existe uma pessoa presidindo de uma cura Jesus vai curar Se existe uma pessoa precisando de uma retribuição Jesus irá retribuir Eu não conheço a tua vida, mas nosso Deus sabe E Deus é o que mais presente aqui na sua vida Aleluia, eu vou orar com você Mas antes de orar com você preste minha atenção Mas agora que eu vou orar com você, preste minha atenção Além de Deus está com ele no deserto A Bíblia diz que Deus fez Ismael crescer no deserto Mas vamos lê-nos que Deus deixou a crescer no deserto Sabe o que Deus está dizendo para tua vida nessa tarde? Weet o que Deus está falando para você? Te prepara Porque no começo deste ano de 2020 Vai ter crescimento na tua vida Ismael cresceu no deserto Alguns resonem haram de brinqudia O que Deus está com você é crescimento O que Deus tem com você é crescimento O que Deus está com você é crescimento Crescimento espiritual En 지금은 crescimento espiritual Crescimento ministerial Crescimento mundial Crescimento na sua vida financeira. Crescimento no seu trabalho. Todas as áreas da sua vida é crescimento. O Senhor está dizendo, te prepara que eu vou sobreviver a tua vida. Eu acredito que quando Ismael crescer no deserto, eu vou ler quando Ismael é confluído na luz, está em as pernas. Eu acredito que ele é um flecheiro. Ele é um flecheiro. A pele é escrita. Diga assim, eu sou um flecheiro. Eu sou um flecheiro. Pastor, o que é um flecheiro? Pastor, o que significa um flecheiro? Não tem! Eu sei que tenho lágrimas para ir em. Eu tenho um flecheiro. Você tem um flecheiro para é um flecheiro. É um flecheiro para dar uma vida. A pele é um flecheiro para ir em. O nome de Ismael tinha um arco e uma flecha, e Deus levantou ele para castar. O Senhor está dizendo, eu te levanto hoje para você castar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Caçar para atingir o mal. Através da tua vida, tu vai castar muitas pessoas. A vida de você, tu vai trazer a tua família com os pés na vista. O Senhor chamou você para fazer a diferença. O que o Senhor colocou com as duas mãos. O que o Senhor colocou com as duas mãos. O Senhor colocou com as duas mãos. O Senhor colocou com as duas mãos.